Eu gosto mesmo dessa vida e adoro é caçar Vem deitar no mato, vem cachorro agurrar Latidão no pé da serra, eita que negócio bom Um cachorro latidor junto com um parceiro bom Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra tem que ter muita pegada Ei, cachorrada, se vacilar vai levar muita pancada Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra Eu gosto mesmo dessa vida e adoro é caçar Vem deitar no mato, vem cachorro agurrar Latidão no pé da serra, eita que negócio bom Um cachorro latidor junto com um parceiro bom Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra tem que ter muita pegada Ei, cachorrada, se vacilar vai levar muita pancada Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra Eu gosto mesmo dessa vida e adoro é caçar Vem deitar no mato, vem cachorro agurrar Latidão no pé da serra, eita que negócio bom Um cachorro latidor junto com um parceiro bom Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra tem que ter muita pegada Ei, cachorrada, se vacilar vai levar muita pancada Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra Eu gosto mesmo dessa vida e adoro é caçar Vem deitar no mato, vem cachorro agurrar Latidão no pé da serra, eita que negócio bom Um cachorro latidor junto com um parceiro bom Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra tem que ter muita pegada Ei, cachorrada, se vacilar vai levar muita pancada Ei, cachorrada, pra pegar tatu na serra tem que ter muita pegada